Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu ajeitar meu cabelo aqui, tá? Tô bonito, tô... eu sei que eu tô... tô... peraí. Pronto, faz de conta que eu não paralisei aqui, mas eu paralisei, né? Enfim. Senhoras e senhores, essa aula é voltada aos alunos do sétimo ano do Colégio Afinísio Freire. A disciplina é História, tá? E assim, na aula passada... o que foi que aconteceu na aula passada? Na aula passada foi a atividade, né? Eu tava doente e tal, não sei o que, a garganta horrível e tal. Então, hoje a gente vai começar a trabalhar com o capítulo 12, tá? Especificamente a respeito do açúcar ou o ouro branco, que era considerado lá no século XVI, século XV, século XVI e tal, por aí, aqui no Brasil, né? Então, vamos jogar Douro. Pega o livro didático de vocês a partir da página 122, tá? A gente vai começar a trabalhar parte desse capítulo 12 e hoje. A gente continua na próxima aula, mas vamos começar essa bagaça desde agora, né? Verdade? Verdade. Então, lá na página 122 do capítulo 12, a gente começa da seguinte forma. Um dos principais produtos da agricultura brasileira até os dias de hoje é a cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar, né? Inclusive, entre 2017 e 2018, a produção nacional foi de aproximadamente 647 milhões de toneladas. Que quantidade absurda é essa? Não sei, não sei mensurar também o que são 647 milhões de toneladas. É cana-de-açúcar pra caramba. Então, boa parte dessa produção nossa acaba indo pra exportação. Existe o consumo interno, mas boa parte também acaba saindo por exportação, é vendido pra outros países. Inclusive, quando a gente chega esse ano e traz aquela discussão, ah, por que é que o arroz tá tão caro? Por que é que o algodão tá tão caro? Isso acaba levando, quando vai pro supermercado, né? Comprar o saco de arroz, saiu lá de 3 reais e pouco, e a galera tá pagando hoje 5, 6 reais. 5 quilos de arroz, isso 1 quilo, né? 5 quilos de arroz lá no sudeste, no sul, chega a passar de 40 reais, que eles compram o saco maior. O algodão também tá saindo muito mais caro hoje em dia, então isso vai acabar acarretando um aumento do valor das roupas que são feitas com a matéria base, o algodão, né? Por que? Porque com o dólar mais alto, fica muito mais vantajoso para os produtores aqui do Brasil, eles, ao invés de venderem dentro do mercado interno, eles exportarem, porque eles exportam através do dólar. Então, se o dólar tá pagando mais, eles preferem, claro, vender pra fora, né? Mas, enfim, aqui no Brasil, entre os anos 2017, 2018, a produção de cana de açúcar foi de 647 milhões, em torno de 647 milhões de toneladas. Espalhado por diversas regiões do país, essa produção é a base para diversas mercadorias, das quais a mais conhecida é o açúcar refinado, cuidado com diabetes, viu, galera? É amplamente utilizado em nossa alimentação, tá? Mas, tem outras coisas também que é utilizada. Ah, o caldo de cana, tá? O caldo de cana, se for comparar com o açúcar, eu acho que a galera consome um pouquinho menos. Assim, quase nada, né? Se for comparar. Entretanto, o açúcar é apenas uma das múltiplas utilidades da cana. Opa, a cana. Cana de açúcar, viu, não é cana cachaça, não. Apesar que tem cachaça de cana também, mas isso não vem ao caso. Desde a década de 1970, o governo brasileiro investe em tecnologia para transformar a cana-de-açúcar em combustível. O chamado etanol. O etanol nada mais é do que o álcool. Vocês podem ver aí com o papai, com a mamãe, com a galera de casa, assim, antigamente, quando você ia no posto de gasolina, quando eles iam no posto de gasolina para poder abastecer o carro, a opção. Hoje em dia, a maioria dos carros são flex, né? Total flex. Então, eles recebem tanto gasolina quanto etanol. Mas, até um determinado período de nossas vidas, de nossas existências, o carro era ou a álcool, ou a gasolina, ou a etanol. No caso, era o álcool, ou então a diesel. Geralmente, os caminhões, os carros maiores e tal, eles funcionavam a diesel. Mas, assim, hoje em dia, a gente chama esse combustível oriundo da cana-de-açúcar, extraído através da cana-de-açúcar, de etanol. Que é o famoso álcool. Então, se alguém chegar no posto de gasolina e pedir, não, completa o tanque aí com álcool, os cabras vão saber que o álcool, na verdade, é o etanol. Apesar de que a gasolina, ela também, dentro da mistura dela, tem, além do petróleo, tá? O Brasil também é um grande exportador de petróleo, graças à Petrobras. Defenda a Petrobras. Tem uma mistura de um percentual de álcool também, né? Esse combustível, o etanol, ele é usado para abastecer os mais diversos tipos de veículos e foi uma forma encontrada pelo país para diminuir sua dependência dos combustíveis derivados do petróleo. Então, combustível derivado do petróleo é, principalmente, a gasolina. Além do etanol, nas últimas décadas, a indústria brasileira passou a utilizar a cana para produzir outras fontes de energia, que são chamadas de bioenergia. Por que é que se chama de bioenergia? Aí pergunta para professor de ciências como é que funciona isso. Professor de geografia também tem uma noção boa a respeito disso, por conta dessa exploração de petróleo, né? Por que é que se chama bioenergia? Assim, o petróleo, ele é considerado como um combustível fóssil. Ou seja, ele precisa ser extraído através das rochas, através da perfuração, tá? E é um tipo de combustível, um tipo de derivado que ele vem de um combustível que é finito. Como assim? O que significa finito? Ele tem fim. Vai chegar um determinado momento, ainda vai demorar um pouco, vai, mas vai chegar um determinado momento em que o petróleo vai acabar. Vai ter a escassez de petróleo. Você não vai conseguir mais extrair petróleo. Tanto que cada vez mais eles precisam extrair mais fundo. Tanto que hoje em dia a gente ouve uma discussão, ah, o pré-sal, a camada de pré-sal, debaixo dos grandes mares. Que é onde se localiza um petróleo mais bruto. Por que é que é um combustível fóssil? É, porque o que é um fóssil? Fóssil é osso. Então, antigamente, há milhões de anos atrás, quando teve os dinossauros e tudo, quando eles morreram, eles foram soterrados, tá? E aquele osso, devido a diversos processos químicos, a deposição de elementos naturais e tudo, acabou formando, gerando esses fósseis, né? E que, por conta dessas misturas químicas debaixo da Terra, acabou gerando esse tipo de combustível. Acabou gerando o petróleo. Então, por isso que é considerado como combustível fóssil. É o tipo de combustível que só existe graças ao que... Graças ao cometa, né? O negócio, o asteroide, que caiu na Terra e matou os bichinhos dos dinossauros tudo. Sinto muito o dinossauro. Ah, professor, se eu enterrar um osso de galinha no meu quintal, daqui a quantos anos ele vai virar fóssil pra poder extrair petróleo dele? É... Daqui a uns milhões de anos. De boa. Assim, não sei nem se a Terra vai existir lá, né? Porque, do jeito que as coisas estão andando aí, eu acho que daqui a pouco acaba. Mas, se eu enterrar uns ossinhos de galinha aí no quintal, aí vai demorar um pouco. Um pouquinho só, tá? Mas, enfim. E por que a cana-de-açúcar, então, ela é considerada como uma fonte de energia limpa? É... como é que gera uma bioenergia? Bio... Olha a galera de biologia, de ciências aí, Dante, pá. Por que bio? Porque vem da natureza e é algo que é renovável. Você planta, colhe, limpa o campo, planta novamente e pronto. Esse processo, ele vai se repetindo, vai se repetindo. E aí, você vai ter indústrias específicas que vão fazer essa transformação da cana-de-açúcar em bioenergia. É... São os biocombustíveis também. E também para fazer o bioplástico. Plástico, ele também é oriundo do petróleo. Você também faz plástico através do petróleo. Então, o petróleo tem diversas funções, você pode extrair diversas coisas dele, sejam combustíveis ou o próprio plástico, que é feito através do petróleo. Mas, através da cana-de-açúcar, através de outros tipos de plantações, a mamona, por exemplo, dá para fazer biocombustíveis e bioplásticos. São plásticos biodegradáveis, são plásticos que são feitos através de diversos processos e que eles não vão agredir o meio ambiente a partir do momento que eles são descartados. É diferente de hoje em dia, o povo pega, ah, chupou um papel de bala, jogou no chão, cai no oceano, leva lá 150 anos para poder se decompor. E isso, ainda mais, acaba matando diversos animais marinhos, né? Porque eles olham lá, pensam que é comida, come, quando você vai ver, você comprou um peixinho para comer no final de semana, né? Está lá um robalo, que nem na novela falava assim, um robalo, um vermelho, tal. De repente vai abrir o bichinho, está lá uns pedacinhos de plástico, aquele papel de bala que você jogou há dois anos atrás, na frente da escola, foi parar no mar. Você vai até reconhecer, opa, essa bala fui eu que chutei, ah, que miséria, milênio. Mas enfim, então, bioenergia, bioplástico, como a cana-de-açúcar é uma matéria-prima renovável, olha só, por conta desse processo. Plantar, colher, preparar terra, plantar, colher, preparar terra. Então, é renovável. Muitos setores da indústria brasileira apostam em seu uso como forma de ampliar a produção de forma sustentável, sem agredir a natureza. Essa importância da cana-de-açúcar, entretanto, não é uma novidade na história do Brasil. Na realidade, esse gênero agrícola possibilitou a organização da colonização na América. Pelos portugueses e acabou se transformando na base da economia colonial. Como assim? Base da economia colonial, professor? É, então, significa que durante muitos anos foi o principal tipo de produto agrícola que foi plantado, que foi colhido, que foi produzido aqui no Brasil. Consequentemente, gerou bastante riqueza para o país. Na verdade, gerou riqueza para Portugal, né? Porque o que produzia aqui, o que era vendido, a grande parte do dinheiro que eles arrecadavam com essas vendas, ia para Portugal, ia para a curua portuguesa. E o povo do Brasil se lenhava. Então, se transformou na base da economia, no início, pelo menos, do processo de exploração dos portugueses aqui no Brasil, a cana-de-açúcar. Eles viram que a terra era propícia, era bastante fértil para o plantio da cana-de-açúcar. Introduziram aqui e viram que deu certo? Pô, beleza, vamos preparar cada vez mais o terreno para plantar cana-de-açúcar. Sobretudo, nos séculos 16 e 17, a cana era utilizada principalmente na produção de açúcar, que era uma mercadoria muito valiosa na Europa. E os países europeus, por conta até mesmo do clima local, da vegetação local, eles não conseguiam produzir em uma quantidade suficiente para abastecer o mercado interno. Então, eles buscaram fazer essa produção em locais com climas mais tropicais. Que é o caso do Brasil, é o caso das Antilhas Holandesas, é o caso da América Central também, locais em que você poderia ter um grande plantio com várias colheitas anuais, numa quantidade infindável, enorme. Afim de dar conta da demanda, os portugueses criaram amplas unidades produtivas, chamadas de engenho. Opa, ó, engenho, senhores de engenho, engenhos de açúcar, ó como isso vai se encaixando, tá vendo aí? Esses engenhos eram grandes fazendas produtoras, grandes latifúndios produtores de cana-de-açúcar. Então, graças a isso, o processo de escravidão se começou aqui no Brasil, que eles trouxeram um grande número de africanos escravizados para trabalhar nesse tipo de atividade. Afinal de contas, os campos de cana-de-açúcar, os engenhos de cana-de-açúcar eram gigantescos. Se era grande, você precisava ter uma quantidade enorme de pessoas também para eles poderem plantar e colher. Então, já que eles não queriam pagar para as pessoas fazerem isso, ter uma mão de obra qualificada, uma mão de obra paga, e eles fizeram o quê? Opa, essa galera preta aí na África, não tem que fazer nada. Mentira, ela estava fazendo um monte de coisa. Vamos pegar, vamos sequestrar esse povo. A escravidão nada mais foi do que um sequestro de seres humanos mesmo para poder trabalhar forçadamente nos campos de açúcar, Os campos de cana-de-açúcar daqui do Brasil, quase quebrou a sua. Os campos de cana-de-açúcar, eu gosto de falar com a caneta na mão, dá um ar mais de professor, mais sério, né? Como se eu fosse sério. Então, graças a esse cultivo da cana-de-açúcar, a que é cada vez mais crescente, a utilização, o crescimento desses engenhos, eles tinham essa necessidade da mão de obra e, em busca de uma mão de obra barata, eles foram atrás da realização desse processo de escravidão. Os engenhos de açúcar. Entre as diversas especiarias apreciadas pelos europeus, as especiarias, tipo, o açúcar, as especiarias são todos aqueles produtos agrícolas, né? Diversos temperos eram especiarias, açúcar eram especiarias. Então, entre as diversas especiarias apreciadas pelos europeus, o açúcar era uma das mais caras. Originário da Ásia, tá vendo? A cana-de-açúcar não tem origem aqui nas Américas, é de origem asiática. Eles foram trazidos pra cá, só que graças ao clima local, ao terreno propício para o cultivo da cana-de-açúcar, acabou vingando, acabou crescendo bastante aqui no país. Então, açúcar era uma das mais caras. Originário da Ásia, era produzido de forma artesanal e em pequenas quantidades. Por que artesanal? Ah, era manualmente, era em pequenos campos, tal. Sendo utilizado principalmente como medicamento. O açúcar era medicamento. É, hoje em dia, excesso de açúcar, você vai precisar de um medicamento pra poder dar uma combatida nisso. A diabetes que tá aí, ó. Enfim. Devido a seu alto valor, porções de açúcar muitas vezes eram deixadas como herança em testamentos, ou dadas como presentes a reis e nobres. O açúcar era algo tão valioso, tinha um valor tão elevado, que ele era uma herança, era uma espécie de riqueza. Por isso que era chamado de ouro branco, o ouro branco, tipo, ah, tem as pepitas de ouro, de prata, de diamante e tal. Não, tinha um ouro branco que era o açúcar, porque era de grande valor, né? No século XV, os portugueses iniciaram sua produção açucareira na Ilha da Madeira e no arquipélago dos Açores, situados, ambos, no Oceano Atlântico, numa localização com uma temperatura mais propícia pra isso, com uma terra mais propícia pra isso, né? Lá eles adquiriram experiência no cultivo da cana e na montagem dos engenhos, porque pra produção do açúcar em si, não é simplesmente, opa, catou aqui a cana, vamos quebrar, chupou a cana. Quem já assobiou, já tentou assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, eu acho que não dá não, né gente? Enfim, mas pra poder retirar o açúcar de lá, da cana de açúcar, tipo, precisava de toda uma engenhosidade. Por que que se chama engenho? Ó, vamos pegar essa palavra aí. Engenho, engenharia, ó. Engenharia, lembra o que? Maquinário, você produzir máquinas, né? Os engenheiros, eles produzem geralmente máquinas, produzem equipamentos, constroem grandes casas, fábricas. Então, ó, engenho é muito por conta dessa engenharia. Então, eles adquiriram experiência no cultivo da cana e na montagem dos engenhos, onde a cana era transformada em açúcar. Precisava passar por um processo de moagem. Eles moiam a cana de açúcar pra poder retirar um sumo, um suco, que é, por exemplo, a cana, o caldo de cana mesmo, ele é retirado através de uma máquina também, de uma máquina engenhosa, uma engenhoca, pra poder retirar o caldo de cana também, que é aquele caldo bem doce. Você não precisa nem jogar açúcar dentro. É bem doce porque cana de açúcar, né? Açúcar, doce, tá? Dá pra entender, né? E aí, esse engenho, esses engenhos, eles faziam justamente essa moagem da cana, pega, claro, quantidades enormes de cana, né? Só uma por vez, o cara... Colocando ali, não. Colocava muita, muita cana de açúcar ali dentro, e ele passava pelo processo de moagem, pra poder, o produto final, ser o açúcar após o refinamento dele, né? Ah, vira o caldo, aí depois faz todo um processo químico também, mistura com isso, mistura com aquilo, sai aquele açúcar refinado, bonitinho. Produzir açúcar no Brasil foi uma opção bastante atraente. O solo e o clima do litoral eram adequados ao cultivo da cana de açúcar. Além disso, a venda do produto na Europa poderia render altos lucros pra metrópole. Se a Europa tava doida por açúcar, Portugal achou aí, ó, o seu ouro branco. Então, tendo um local gigantesco como o Brasil, com uma terra bastante fértil, com um clima bastante fértil, você consegue produzir grandes quantidades, e então, se você tem um domínio sobre isso, se você tem, é, o, o, como é que se diz? Se você tem, é, praticamente um monopólio sobre isso, o monopólio é o único país que conseguia cultivar, pelo menos, é, numa quantidade tão grande assim, você vai ter preferência, você vai ter prioridade pra poder chegar e os países comprassem de você, né? Eles vão deixar de comprar na Ásia, como era comprado antes porque era feito de forma artesanal, era em quantidades menores e tudo, então, Portugal já produzia quantidades enormes. Primeiro lá na Ilha da Madeira, lá nos Açores, e depois aqui, no Arquipelo dos Açores, e depois aqui no Brasil. Então, eles acabaram tendo, ó, essa, é, esse crescimento, esse desenvolvimento do país, graças à riqueza que eles tinham com essa venda do açúcar, da cana-de-açúcar. É, então, rendia altos lucros, enquanto Portugal era o único produtor, teve determinado momento que ele era basicamente o único produtor, pelo menos nessa quantidade, é, rendia altos lucros. Depois, outros países, Espanha, Inglaterra, Holanda, principalmente, é, conseguiram aumentar também, eles se expandiram, conseguiram suas colônias também, locais onde eles poderiam plantar também a cana-de-açúcar para fazer toda essa engenhosidade, transformar em açúcar e vender na Europa e nos demais países, da África, da Ásia, né? É, é, em 1532, expedições comandadas pelos nobres Martinho Afonso de Souza e seu irmão Perolopes de Souza, eu vou botar lá Pedro, né, Pedro, né, Pedro é o nome mais fácil, assim, né, Pero, Pero Lopes, Pero Vaz de Caminha, Pero Lopes de Souza, o nome feio das ordens, enfim, é, Martinho Afonso de Souza e seu irmão, Pero Lopes de Souza, trouxeram mudas de cana-de-açúcar para o litoral paulista. Ah, professor, por que chama muda de cana-de-açúcar? É porque ele não falava? É, não falava, muda, né, muda, não fala. As mudas de cana-de-açúcar, minhas piadas continuam horríveis, né, enfim, as mudas de cana-de-açúcar, na verdade, eram plantas, tá, que já estavam num, num tamanho suficiente para você chegar, e simplesmente, ó, abriu um buraquinho na terra, colocou ali, fechou a terra, tal, preparou, e pronto, viva que chega. Então, a gente tem muda de diversas plantas, que a gente, que assim, é, para você plantar alguma coisa, você pode ir através da semente, que aí demora muito mais tempo, ou através das mudas, que já são plantas, um pouquinho crescidas, mas que, é, vai, acabar gerando, o, o, o crescimento dessas plantações, né, em menos tempo. é, lá, então, eles trouxeram essas mudas de cana-de-açúcar para o litoral paulista, lá, eles fundaram o primeiro núcleo de povoamento oficial da colônia, a vila de São Vicente, dando início à produção açucareira, que durante dois séculos, em torno de 200 anos, sustentou a economia colonial e metropolitana. E olha só que interessante, núcleo de povoamento oficial da colônia. Todo mundo sabe que o Brasil, quando foi descoberto pelos portugueses, acabou se transformando em uma colônia de exploração. até muita gente faz esse tipo de discussão, que, ah, por que que os Estados Unidos se desenvolveram de uma forma muito melhor do que o Brasil? Além de ter sido colonizado pela Inglaterra, nos Estados Unidos, eles tiveram já, desde o início, um tipo de colonização diferente. Ainda que tivessem escravos, eles desde o início já tiveram ideia, a Inglaterra já teve ideia de uma colônia de povoamento, ou seja, transformar aquele local numa nova Inglaterra. Não é à toa que os Estados Unidos, do início, eram chamados de nova Inglaterra. As 13 colônias eram a nova Inglaterra. Por quê? Porque eles queriam transformar aquele território numa expansão da Inglaterra. Já o Brasil, a ideia dos portugueses, até mesmo que eles não sabiam nem mesmo do tamanho do país, eles tinham ideia só de exploração. Chegaram aqui, no que se chama de período pré-colonial, foram aqueles 30 anos iniciais, que foi da chegada dos portugueses, e eles começaram a explorar o pau-Brasil. Aí, depois de 1530, é que eles começaram a entrar um pouco mais pelo território e ver outras coisas, várias coisas exóticas, eles que tratavam com coisas exóticas, né? Plantas, animais, alimento, frutas e tudo. E eles começaram a ter ideia também de ir em busca de minérios, de minerais, de ouro, de prata, de diamante, tudo. Mas aí, isso acabou demorando, porque esses 30 anos iniciais, como uma colônia especificamente de exploração, e mesmo assim, um pouco depois disso, eles ainda tinham a ideia de explorar o local. Começavam a enviar mais gente de Portugal, aqui para o Brasil, para começar a povoar, mas com a ideia única de exploração. Ainda não tinham essa ideia de povoar para poder se manter aqui no país. Só que, com essa descoberta de que as plantações de cana-de-açúcar poderiam vingar e transformar o país num grande produtor em benefício da metrópole, em benefício de Portugal, eles começaram a transformar esses locais em locais de grande povoamento. Então, eles fizeram essa colônia de povoamento, esse núcleo de povoamento oficial da colônia, lá na vila de São Vicente, que fica em São Paulo, ali do ladinho de Santos, sabe, Santos, São Vicente, Praia Grande, aquela região dali era onde ficava essa vila de São Vicente. Então, eles começaram a povoar aquele local porque eles precisavam saber exatamente o território que estavam explorando, precisavam de cada vez mais gente lá, até mesmo para impedir a invasão de espanhóis, de holandeses, de franceses, que começaram a bater o olho grande quando viram que a gente tinha um território com terreno bastante fértil. Então, se formou a vila de São Vicente, dando início a essa produção açucareira que, durante esses dois séculos iniciais, durante 200 anos até 1750, mais ou menos, sustentou a economia tanto da colônia quanto da metrópole portuguesa. A partir da segunda metade do século XVI, a capitania de Pernambuco capitanias hereditárias, a divisão administrativa do país através de capitanias hereditárias, tinha aquelas capitanias que ficavam mais ao norte do país, que na verdade era a região nordeste, e mais ao sul, que era de São Paulo, Rio de Janeiro para baixo. Então, a capitania de Pernambuco se destacou na produção açucareira, o que era específico dentro do núcleo lá de São Vicente, começou a subir mais para a região de Pernambuco porque os portugueses descobriram que o terreno era ainda mais fértil do que aquela região lá de São Paulo, porque graças à fertilidade do solo, que era do tipo maçapê, e aí tem aqui no nosso glossário, terra semelhante à argila de cor quase preta, enriquecida por resíduos de cálcio, ideal para o plantio de cana-de-açúcar. Então, a fertilidade do solo, a proximidade geográfica com a Europa, onde se concentravam os mercados consumidores, e com a África, de onde vinha a mão de obra escrava para os engenhos, além dos investimentos feitos por seu donatário. O donatário, no caso, era o dono, era a pessoa que administrava essa capitania de Pernambuco. Ah, professor, mas como assim, mais próximo da Europa, mas tem um oceano todo de distância, sim, mas se lembra o quê? Como é o formato do Brasil? O Brasil tem aquele calombo, aquela parte mais proeminente, que é a região litorânea do Nordeste, que é um pouquinho mais para frente. A Europa fica a Nordeste, também, em relação ao Brasil, em relação à América do Sul, a Europa fica a Nordeste. A África é só você seguir direto ao Leste. Então, essa posição geográfica do país, essa posição geográfica de Pernambuco, da Bahia, da Paraíba, Rio Grande do Norte, facilitava esse escoamento, esse contato com a Europa. Ah, tem que atravessar o oceano? Tem. Mas é melhor você partir do Nordeste do que partir mais de baixo ali de São Paulo. Um pouco mais recuado, recuado. Então, tinha essa proximidade geográfica, diminuía o tempo de viagem entre América e Europa, entre América e África. Diminuindo o tempo de viagem, diminuiu o custo da viagem, consequentemente, acabava se tornando ainda melhor você ter portos, ter centros açucareiros nesses locais, você construir os seus engenhos. além do solo ser ainda mais fértil do que nessa região de São Vicente, dessa região de São Paulo. O donatário, o dono, o administrador dessa capitania de Pernambuco era um sacaninha chamado Duarte Coelho. Paralelamente, a capitania de São Vicente enfrentava dificuldades. O esgotamento do solo, a estreita faixa de terras cultiváveis entre o litoral e a Serra do Mar e a maior distância em relação à Europa e à África. Ah, o esgotamento do solo. O solo, ele não era tão bom quanto o solo maçapê. ainda que fosse algo renovável, ainda que você conseguisse replantar várias vezes a cana-de-açúcar, eles ainda não tinham conhecimento sobre de que modo poderia se manter fértil por mais tempo. O solo maçapê, ele facilitava porque você tinha um você tinha um período muito maior de utilização, menos desgaste do solo para poder fazer esses diversos replantios. Tinha outro problema também, que era essa faixa de terra cultivável. Era menor, porque entre o litoral e a Serra do Mar. O que era a Serra do Mar eram regiões montanhosas. À medida que você ia entrando, a partir do litoral lá do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, você ia entrando no país, você acabava encontrando serras. E nessas serras, nesses locais montanhosos, você não tinha como fazer a plantação da cana-de-açúcar. Já na região nordeste, lá na Capitania de Pernambuco, você tinha uma você tinha uma planície muito maior. O relevo local era em sua grande parte planície. E adentrando boa parte da região da Capitania de Pernambuco, da região do nordeste, você encontrava sempre planícies. Então, isso facilitava com que tivesse uma área muito maior de cultivo. Enquanto que, lá na Vila de São Vicente, lá nessa região do sudeste, você não tinha esse espaço tão grande, porque acabava se limitando às montanhas pertencentes à Serra do Mar. E, uma outra coisa era realmente essa distância que acabava se tornando maior entre a Vila de São Vicente e a Europa e a África. Aí, a gente tem na página 124, para a gente já fechar a aula de hoje, a gente tem na página 124 uma imagem com a explicação mais ou menos de como funcionava o engenho. Aí, ó, número 1 era a área de cultivo, era o local onde a cana-de-açúcar era plantada, página 124, onde a cana-de-açúcar era plantada. Você vê assim, um espaçozinho grande. Número 2, mais para o centro aí da imagem, era a moenda, onde a cana era moída. Você ia moer, moenda, moída, moer, você ia moer a cana-de-açúcar, ia torcer a cana-de-açúcar para poder tirar o caldo, tirar essa seiva da cana-de-açúcar. Bacana. A caldeira, número 3, logo do lado da moenda, é onde o caldo era fervido e era através dessa fervura que você conseguia extrair o açúcar. O 4, logo depois da caldeira, era a casa de purgar, onde o caldo era colocado em formas para endurecer. Então, caldo de cana, ele passava pelo processo de moagem, tudo isso faz parte do engenho de açúcar. Passava pelo processo de moagem, de torcer, depois ia ser fervido, depois de ser fervido, ele era colocado para endurecer. o número 5, lá no finalzinho da imagem, era a casa grande. Lembra? A casa grande sem usá-la. Lembra o livro de Gilberto Freire? Era a residência do senhor do gênio, do gênio, senhor do engenho, de sua família e os agregados. Quem eram os agregados? As pessoas ligadas à família que viviam dentro da casa grande. era a casa grande. Por que se chamava casa grande? Porque era uma casa grande. Casa grande porque casa grande. Grande. Era a residência do senhor do engenho, era o dono da zorra toda. Seis, do lado, logo da casa grande, era a capela, local de missas, casamentos e batizados dos moradores do engenho. Então, era um local que algumas vezes os escravos poderiam ter acesso também, mas aquele acesso bastante controlado pelos capatazes, pelos capitães do mato e tudo que era o pessoal que era ligado ao senhor de engenho que controlava o afã, controlava todos os escravos. E a gente vê até um rapazinho aqui do lado da árvore, logo bem no meio assim, tem uma árvore, uma pedra e tal, aí tem um rapaz aí com um chapéu na cabeça em cima de um cavalo. Isso aqui é o capitão do mato. Ele que vai ficar rodando lá por dentro do engenho pra ver tal escravo tá sem trabalhar, então bota ele no pelourinho, que era o pelourinho era o local onde se torturavam os escravos que tentavam fugir, que faziam corpo mole, que roubavam alguma coisa. O número sete é a senzala. Então, um pouquinho à frente da capela, perto do local da área de cultivo, você tem a senzala que era o alojamento dos escravos. Era o local onde os escravos dormiam, onde eles se alimentavam, tudo, né? E o número oito, que fica entre a área de cultivo e a senzala, era as terras de subsistência, que eram locais que eram criados animais e havia o cultivo de mandioca, milho, feijão e frutas que abasteciam todo o engenho. Era, digamos assim, um local secundário de produção. O foco era na produção do açúcar, da cana-de-açúcar, né? Mas, existiam outros tipos de produtos agrícolas e pecuários, agropecuários, muito geral, que eram criados basicamente para serem consumidos internamente. a cana-de-açúcar e todo o processo que passava pelo engenho era para a produção do açúcar para a venda, mas havia essas produções agropecuárias menores que era para a subsistência, justamente, terras de subsistência, que era para o cultivo, a produção e tal, e o consumo interno, o consumo do senhor de engenho e sua família, o consumo daquelas pessoas que trabalhavam diretamente para o senhor de engenho e algumas coisinhas que sobravam, a bagaceira, né? Era dada para os escravos também, que não tinham direito a zorra nenhuma mais, né? Enfim, vamos encerrar a aula de hoje, já bateu aqui 40 minutos de aula e a gente continuar na próxima falando especificamente a respeito dos trabalhadores especializados, escravos, beleza? Valeu, galera, falou, tchau!